A linha de água vai correndo Inexorável, debaixo da ponte No seu leito corre-se de todas as cores Correm assalariados, pescadores, turistas ao lado dos empregados e dos de recibo verde Estes entários sem dificuldade, precários na mobilidade Mais artistas a atuar sem rede Muitos egoístas, alguns altruístas, eternos apaixonados Gente sem idade, velhos libertários e jovens maniquiístas No seu caudal, cabem também licenciados à procura da primeira colocação Explorados de longa duração Linhas feitas de pautas onde cantadores atrapalhados na canção da vida Troteiam notas de suor esforçados Colcheias de sufresores Semibreves de raiva incontida Mais compassos desorientados Acordo tudo desafinados Glavos revoltados São feijos indignados E partituras dos de cabeça perdida Tanta água vai correndo antes de chegar à foz Tantos desaguardes democratas Revolucionários Politários sem voz Viralatas Estrangeiros documentados ou não Panoleitos Discriminados Pois então Mineiros Metalúrgicos Viciados Caseiros E sem abrigos ressacados Mais ateus E litúrgicos Solteiros Crentes Separados Crentes E casados Indiferentes Mais o sol E todas as nuvens Mais os aguaceitos E a chuva Que alimenta a linha dourada Quem é enxurrada Feita de lodo Arrasta uma das amastores Transformados em poetas Escritores e trovadores Todos feitos em silhueta de fantasmas criadores A velha linha de ouro Já tinha avisado o ponte Jovem Não te disse? Aqui Vais ver de tudo Jovem Jovem A voz